Por que Foxcar Multimarcas? Primeiro, é uma loja, tem 20 anos de mercado. Só o Francisco, gente, está aqui há 18 anos, não é isso? Isso mesmo, Bortoni? Desde o início, então. Quase o início. Foxcar tem preço, qualidade, variedade, estoque grande. Quantos carros em estoque? São mais de 200 carros de estoque, Bortoni. Então vamos começar mostrando, a gente vai mostrar agora para vocês 5 carros. Isso aí, para você que está assistindo TV do carro, com certeza que já me conhece, 18 anos de Foxcar, 18 dias. Exatamente. Vamos lá, Bortoni? Vamos começar então, Toro. Toro Freedom, 19,20, R$ 94,900. Olha isso, gente, preço bom, hein? Olha só o que o Francisco garante para você aqui na Foxcar. Agora tem uma Capto. Só com qualidade, carro de qualidade. Capto Intense, 2019, único dono, R$ 79,900. Preço bom, hein, gente? Ó, HR-V agora. HR-V EX, essa eu baixei o preço, tá, Bortoni? HR-V EX, 2016, R$ 84,900. Só preço bom para você e só carrão, né? Agora tem uma Duster Oroch. Duster Oroch, 2016, com pouco KM, R$ 72,900. Agora aquele carro que faz falta para você trabalhar, para você ganhar dinheiro. Isso aí, isso não tem no mercado. Isso aí, doblou a de ventre, seis lugares, Bortoni, 2011. Carro de segundo dono, com pouco KM, R$ 49,900, Bortoni. R$ 49,900 para você. Então vem para cá, vem falar com o Francisco. 18 anos no mesmo emprego, quer dizer, é um profissional excelente e uma loja que você pode confiar também, não é? Totalmente confiar. Foxcar, igual eu te falei, qualidade, preço baixo, não tem igual. Foxcar Multimarcas. Seu próximo carro está aqui. Vem. Vem.